Música Olá, beleza? Sejam bem-vindas mais uma vez aqui ao meu canal e hoje trago-vos um vídeo que eu sei que vocês gostam muito de assistir que é Comprinhas! Yeee! Então vamos lá passar ao vídeo que é para não ficar muito grãoz. Vamos mais! Então meninas, eu vou começar pelas Comprinhas que eu tenho feito assim nos últimos tempos e que me chegaram agora. Portanto, se vocês virem que eu também pego a olhar aqui para baixo é porque eu tenho que as minhas notinhas aqui para ir de onde vocês. Mas de qualquer maneira eu também depois vou colocando aqui na edição os preços, onde é que foi e tudo mais. Portanto, eu vou começar pelos óculos de sol que os meus já estavam tipo a descascar uma coisa mesmo muito feia e eu precisava de ter pelo menos um par, não é? para poder estar a usar e eu apaixonei-me por três modelos. Dois deles eu já tenho aqui para mostrar a vocês. Um deles fica pelo caminho, aliás eles nunca chegaram a mandar, eu perguntava sempre o que é que se passa porque eu encomendei os três ao mesmo tempo e entretanto já me tinha chegado os dois e aquele ainda nem tinha seguido para shipping. Então entrei em contato por várias vezes com esse vendedor, eu vou deixar o link dele cá em baixo porque se não correu bem comigo pode também não correr bem com vocês. Então vou deixar as informações aqui em baixo, o link do blog, porque está tudo lá escrito. E então entrei em contato com eles, as desculpas eram sempre as mesmas, que era para eu esperar porque já estavam a tratar do processo para o shipping e o que interessa é que nunca chegaram a mandar. E então eu cancelei o pedido e o dinheiro foi reembolsado. Portanto, o ponto é isso, ok. Mas então vamos passar aos itens que interessam. Eu vou mostrar estes óculos a vocês que eu já partilhei imensa vez na página do Facebook e no Instagram. Vou deixar a foto aqui para vocês verem. Eles não vêm em caixinhas, em cases para os óculos. Esta aqui eu comprei já há alguns aninhos na cidade de Vasco com os óculos que pronto, eu gostei lá e comprei. Então eu piso-los aqui para proteger, não é? E são estes óculos lindos e maravilhosos que vocês estão a ver. Eles já disseram, gente. Eu quando vi no site AliExpress, eu fiquei apaixonada por eles porque eles são daqueles óculos que se está a usar muito agora. Mas estes têm uma particularidade que é, têm estes detalhes aqui na ponta em dourado. E eu achei que ficava super diferente, super bonito e capaz de tornar o look ainda mais especial. Portanto, eles na cara ficam assim, super diferentes, bem bonitinhos. Já é daqueles óculos que se vocês usarem, vocês vão chamar a atenção da Ruma, porque realmente não se... Sim. Já vê. Vou namorado interromper aqui os vídeos. Mas, como eu estava a dizer, eles são super diferentes, muito bonitinhos e eu amei. E eles foram 6,46€. Outro par que eu comprei, que é exatamente igual àquele, na altura que eu comprei, eu não vi bem este pormenor. Mas, pronto, também não... não foi perca. Porque são estes aqui. Eles são exatamente iguais aos outros, também têm os detalhes em dourado. Só que estes aqui não têm aquele detalhe aqui, tipo, tão pá, tão chão. São mais usáveis e então eu também amei este par aqui. Eles também ficam super bonitinhos no rosto e também vão bem com qualquer look e eu amei. Por isso, eles agora vão ficar aqui. Acho que deixa-se... em barco. Deixa. Ah, e eu esqueci de falar o preço desse, que foram apenas 2,79€ no AliExpress. Depois, outra coisa que eu recebi foi este anel aqui de borboleta super grande, bem bonito, que eu já tinha visto em post por aí na internet e eu fiquei muito apaixonada por ele. Só que eu confesso que eu gostava que viesse o prata e chegou esse aqui, que é tipo um cobre. Eu não sei muito de usar acessores, assim, nesses tumbos. Mas, pronto, ele é bem bonitinho. Eu gostei mesmo muito dele. Ele é bem grande, bem grande mesmo. Vai ficar giríssimo, assim, quando eu fizer unhas e tirar fotos para vocês. Vai ficar super bonitinho. Este aqui foi no Mini In The Box e foram... Ele custa R$3,99, mas o Mini In The Box que estão a fazer imensas promoções, portanto, eu adquiri por R$1,99. Depois, outra coisa que eu recebi foi este kit aqui para sobrancelhas da marca Sugarbox. Este aqui é o Natural. 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 A cor dele eu não sei. Aqui atrás diz NO.S-20. Não sei se é a cor ou não. Prontos. Não sei mesmo. Sei que tem pelo menos três opções de escolha de cores. E então, ele é assim, super... Eu gostei bem da embalagem dele. Vêm estes tons assim que é mais a puxar para um castanho bem escuro. O outro é um castanho médio e depois temos a sombra iluminadora para colocarmos abaixo do arco da sobrancelha para levantar ainda mais a sobrancelha. Portanto, eu gostei desse kit. Eu ainda não o utilizei. Portanto, não vos posso dar a minha opinião acerca das sombras. Se fica bem, se não. Sei que são sombras super pigmentadas, portanto, e são bem cremosas. Portanto, valeu super a pena. Eu comprei também no Mini in the Box. O preço que eu adquiri foram R$3,99, mas ele custa, assim, o preço normal dele, R$9,99. Depois, outra coisa que eu comprei não foi para mim, foi para uma cliente. Foi para a Sara. E eu já partilhei a foto na página do Facebook do batom da MAC. Toda a gente fica, tipo, interessada no batom, saber onde é que eu tinha comprado, a contar a pigmentação, se era boa, se não era. Eu digo-vos que a pigmentação é excelente. Eu andei a pesquisar e para tentar ver as diferenças. Mas, assim, gente, quanto à pigmentação, eu acho que a diferença é mesmo muito pouca, porque são batons extremamente pigmentados, apesar de serem rétricas. Este tom que a Sara pediu é um tom de rosa bem chamativo, muito bonitinho. Ele tem o acabamento Frost. e comprei também no AliExpress. Quem quiser, pode encomendar também na minha lojinha, Magic World Show, os links estão aqui em baixo. Ele custa R$4,90, dependente do vendedor. Então, ele é super bonitinho e a Sara fica super contente por receber e mandei-me fotos para mostrar como é que ele ficava na boca. E a Sara, a Sara, que fica com vontade de pedir aqui para mim e ainda estou a pensar, se quando eu puder, eu vou comprar, com certeza. Depois, outra coisinha que eu mandei vir foi este pau de selfie. É verdade. Eu já queria um pau de selfie porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta de tirar muitas fotos, também porque o blog assim o exige, não é? Também para partilhar na página do Facebook, o Instagram, pronto. Eu gosto muito de tirar fotos. E, às vezes, confesso que eu ficava um bocadinho irritada porque, para tirar fotos, eu tinha que fazer assim, não é? Para tirar uma selfie, não é? Tinha que esticar o braço, aparecia metade do braço, ficava aquela coisa feia. Depois, eu tentava arranjar um ângulo para que a foto não parecesse que eu estava, tipo, ali. Estava todo bem. Ou, então, eu, às vezes, pegava em alguma caixa e tentava colocar o tal ovo ali de maneira que desse de haver alguma foto. Se eu não quisesse pedir algo para me tirar. Era uma maçada e, enfim. Então, decidi adquirir um pau de selfie. Tem em várias cores. Tem cor de rosa, tem o zubebe, tem verde limão, tem imensas cores por onde vocês podem escolher. O pau de selfie vem com esse aqui, porque vocês podem escolher, tem vários tipos. Vem com o comandozinho. Vem com o comandozinho para que quando vocês estiverem a tirar a selfie, carregam no botão e ele automaticamente tira a foto, não é? Só que não funcionou no meu. Eu tenho um Sony Xperia J e não funcionou com a câmera que eu tenho aqui no meu telemóvel. Se vocês comprarem o pau de selfie, conectarem através do Bluetooth o comandozinho ao vosso telemóvel e mesmo assim não der, vocês podem baixar o aplicativo que é a câmera 370 da App Store e ele diz que vai funcionar. Eu não consegui baixar porque o meu telemóvel já tem... não tem espaço para a câmera, portanto, não consegui testar o comando, mas o meu namorado ele tem o iPhone 5S ou 5C e fascinou perfeitamente no dedo. Portanto, quem tem iPhones e são de Swinges também sei que funciona. Vai gostar. O que eu faço é colocar a minha câmera no temporizador, instalar aqui e então depois ficar aquele tempo, os 5 segundos, depende do tempo que vocês colocarem no temporizador, e ele então tira a foto. Eu vou tirar-lhe uma agora aqui e partilhar no Insta. Vou posicionar... assim... Vou carregar aqui... E vamos lá. Viram? E eu agora vou mostrar a vocês a foto. Pronto. Cá está a fotozinha aqui. E é isso aí, gente. Se não der o comando, ao menos o temporizador já funciona e eu fiquei super contente com essa compra. Valeu super a pena. Vocês encontram à venda no AliExpress e este custou-me 6,41€. Também tem vários preços. Então vamos agora passar aos recebidos. Eu recebi alguns produtos da marca SB Nails e eu vou deixar o link aqui para quem quiser visitar. Eles enviaram este creme hidratante regenerador com filtros UV da linha Body Secrets Perfect Skin da SB Nails. E então eu amei a embalagem porque a embalagem é super bonitinha. E eu acho importante as marcas investirem nas embalagens porque é aquilo que nos cativa, assim, nós olhamos para um produto e só pela embalagem a gente já quer comprar o produto. Como eu estava a dizer, a embalagem é em 100, é toda metálica, em tons rosa e prata, super bonitinha. E então este creme aqui em particular, ele é um creme regenerador, como eu já tinha dito. E ele é de aplicar na pele limpa pela manhã. Eu ainda não utilizei nem os produtos que eu recebi da marca porque eu queria primeiro mostrar a vocês aqui em vídeo. Então vou ver o cheiro para ver como é, se é bom, se não. Sou péssima para cheiros, mas bom. É um cheiro bem suave, então ele vem assim. É um creme mais amarelado. Mas lá está, ainda não testei. Vou precisar de algum tempo para depois poder fazer uma resenha completa acerca dele lá no blog. Mas vamos ver como é que ele se comporta. Depois, outro produto que eu recebi foi este aqui, que é um creme contorno de olhos, indicado para todos os tipos de pele. Previndo um envelhecimento precoce, também da mesma linha, Body Secrets Perfect Skin. E este aqui já me cativeu ainda mais que o olho, porque ele tem pump. É verdade. Ele tem um pumpzinho. Produtos que vêm com pump são tudo, gente. Porque são dulce e duros. Então a gente não... Escuza de estar a tirar produto a mais, e depois estraga, até por questão de higiene também. São muito bons. Só o facto de ele ser assim, um pump, já me conquistou. Então, este aqui diz que é para ser utilizado aplicar na pele à volta dos olhos, de manhã e à noite. Depois, para finalizar, eles também me enviaram estes dois vernizes aqui, super bonitos, bem chamativos. Este verde aqui, que é o Tóquio, é um verde assim, a puxar mais para o menta, mas o menta bem carregado, bem escuro. Mais escuro, não é? Que é a cor de menta normal, não é? Depois tem esse vermelho aberto aqui, bem chamativo também, muito bonito, que é o Sydney. E este vermelho aqui, acho que puxo um pouco mais para o rosado. Não sei se é impressão minha ou não, mas eu depois vou ver quanto há pigmentação, se é boa, se não é. E então também enviaram-me estes produtinhos. E eu gostei imenso. Muito obrigada à ASP Nails por ter gostado do meu trabalho e ter decidido me enviar estes produtinhos para que eu possa testar e ficar-se a conhecer um pouquinho mais sobre a marca. Muito obrigada à ASP Nails. E por fim, meninas, eu faço som-lhes no dia 6 de junho, mas o meu namorado quis-me presentear mais cedo. Eu não estava mesmo nada à espera dessa oferta, mas chorem comigo, chorem, chorem. Não, é sério, chorem. Ele ofereceu um Mac, um MacBook. Sim, gente. A sério, eu não estava mesmo nada à espera de receber essa oferta, não tão cedo e muito menos um computador Mac, um Apple. Quem me segue há mais tempo já ouviu com certeza os imensos problemas que eu tinha com o meu Samsung. Que eu editava os vídeos, tinha imensos problemas, às vezes a edição ele não dava conta, sobreaquecia demasiado. Eu cheguei até a colocar dentro do congelador sim, é verdade. Para acelerar o processo de arrefecimento, funcionava, mas depois comecei a condensar as peças por dentro. Tive alguns problemas, dá uns tempos para cá é que ele comecei a trabalhar assim melhor, já dava conta das edições porque eu instalei o Windows 8 e então a coisa melhora qualquer coisa, a coisa melhora qualquer coisa. Eu acho que isto está top. Então, ele apareceu-me com uma oferta e a sério, gente, a emoção foi tanta, deve confessar, a emoção foi tanta que eu comecei a chorar. A sério, foi assim, tipo uma coisa doida. E então, a sério, gente, chonem, chonem comigo, a sério, gente, chonem. Olá, tão bonitinho, bem, bem, a sério, eu tenho tido alguma dificuldade, a minha foto aqui, tão linda, eu tenho tido alguma dificuldade para trabalhar com ele porque o sistema é completamente diferente, a posição das sete das coisas não tem nada a ver com a Windows, então, tenho tido, assim, alguns probleminhas, mas pronto. Agora, eu vou ter que instalar tudo aqui nesse computador, há programas que não dá, por exemplo, o editor que eu utilizava era o AVS e ele não funciona no Mac, é verdade. Agora, tenho que utilizar o iMovie, que é a aplicação que vem mesmo da Apple, tenho o Final Cut, mas pronto, eu por enquanto vou editar, ah, vá, olha-se aqui, eu não gosto de gravar como é isso, deixa-me gravar, continuando, continuando, o que é que viste fazer? ah, estava a levar nas jantes de cor, podes continuar a ver, já mostrei, ah, está, vamos a bora, vamos a bora, tira, vá-te a bora, tira, para cá, e então, como eu ia dizer, vou ter que me habituar a editar os vídeos agora no iMovie, a sério, tenho que aprender a tudo novo, eu não sei como é que a edição desse vídeo vai ficar, porque eu vou editar no iMovie, espero que fique bem, portanto, vocês deixem-me também aqui em baixo a vossa opinião acerca da edição e tudo mais, vamos lá ver como é que a coisa corre, mas pronto, gente, eu depois acabo por me habituar com o tempo, quem tiver um iMac, deixem-me aqui em baixo nos comentários alguns aplicativos que vocês usem, editores de foto e de vídeo que vocês usam, aqueles que gostam, que é para eu também começar a abrir novos horizontes, não é? Deixem-me aqui em baixo nos comentários aqueles editores que vocês mais gostam de utilizar ou até outros aplicativos que vocês têm no vosso MacBook e que vocês gostem. Isso é está difícil. Portanto, a caixinha que ele vem é assim, fica bem pequenininha e assim, eu não vou mostrar detalhes acerca dele aqui em vídeo porque eu não percebo nada disso, mas eu vou deixar tudo no blog, portanto, vocês passem lá se alguém se interessa por eu e quer saber qual é o que eu tenho. Este aqui é o MacBook Pro. portanto, eu vou deixar os detalhes todos lá no blog quanto à memória e essas treitas todas que eu percebo. Outra casinha que eu recebi foi estes brinquinhos aqui que vêm dentro dessa caixinha super fofinha da Hello Kitty e eu já estou com eles aqui a Sergent e eu fiquei apaixonada por eles. Eu vou depois aproximar a câmera para vocês poderem ver. Eu recebi da Sarah. A Sarah é uma seguidora muito querida. Foi a mesma que comprou o batom da MAC e então no dia que eu fui entregar a ela as coisinhas que ela tinha comprado ela ofereceu-me estes brinquinhos super bonitinhos. Ela disse até que que tinha passado por uma loja qualquer e que tinha visto estes brincos da Hello Kitty e lembrou-se logo de mim e então comprou depois para me poder oferecer. Sarah, muito obrigada mais uma vez por esse meu e-mail. Eu não tenho palavras pelo carinho de vocês, a sério. Muito obrigada Sarah. Um beijinho enorme para ti e sabes que eu adorei os brincos. O batom que eu estou a utilizar é um da Minow que é o 03 que é esse rosa velho bem bonitinho que vocês estão a ver na minha boca. Já tenho resenha sobre os batons da Minow lá no blog portanto o link também vai estar aqui em baixo. Cliquem lá para saberem mais por nós acerca destas coisinhas boas que eu adoro. Esta maquilhagem também já tenho o passo a passo lá no blog o link também vai estar aqui em baixo portanto se interessaste por esta maquilhagem queres saber como é que eu fiz clica lá no link e aprendes tudinho muito rápido. É isso negros espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de deixar um gosto aqui em baixo partilhar se és novo aqui ou é novo aqui no canal subscreve e não te esqueças de passar lá no blog para saberes mais algo em pormenor e veres as fotos mais detalhadas está tudo lá e então é isso meninas a gente fica por aqui mil beijinhos sejam felizes e tchau tchau até o próximo vídeo tchau